Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje temos algumas notícias interessantes para todos os usuários do Ubuntu. Se você estiver executando a versão mais recente do Ubuntu, 23.10 ou 24.04 LTS, não há problema. Você terá uma surpresa. O centro de aplicativos do Ubuntu acaba de ser atualizado e agora suporta a instalação de pacotes de blocais. Então, o que isso significa para você? Primeiro, um pouco de contexto. A Canonical, a empresa por trás do Ubuntu, substituiu o antigo centro de software Ubuntu pelo novo centro de aplicativos na versão 23.10. O novo centro de aplicativos atua como uma interface gráfica para o Snap Store. Parece bom, certo? Bem, não inteiramente. O novo centro de aplicativos tem uma grande desvantagem. Ele não suportava pacotes de baixados da internet. Se você quisesse instalar software a partir de um arquivo DEB, não teria sorte, a menos que usasse a linha de comando. Este foi um grande problema, especialmente para os novatos no Ubuntu. Imagine que você acabou de baixar um novo aplicativo, mas não conseguiu instalá-lo porque o centro de aplicativos não oferece suporte a arquivos DEB. Bem, a boa notícia é que esse problema agora está resolvido. Com a atualização mais recente do App Center no Ubuntu 23.10 e 24.04 LTS, agora você pode instalar pacotes DEB no centro de aplicativos. Deixe-me mostrar como funciona. É muito simples. Primeiro você precisa baixar o arquivo DEB que deseja instalar. Assim que o download for concluído, clique com o botão direito no arquivo DEB e selecione abrir com a central de aplicativos. A central de aplicativos será aberta e mostrará os detalhes do pacote. Você também verá uma mensagem de aviso informando que o pacote pode não ser seguro. Isso é apenas uma precaução, então confie na origem do arquivo DEB antes de continuar. Se tudo estiver certo, basta clicar em instalar e pronto. Mas espere, há mais. A atualização também inclui uma correção para outro problema irritante. Anteriormente, você não podia atualizar todos os seus pacotes Snap de uma vez. Você tinha que atualizá-los um por um, o que era um verdadeiro incômodo. Agora, com o novo centro de aplicativos, você pode simplesmente clicar no botão atualizar tudo na seção gerenciar e todos os seus pacotes Snap serão atualizados de uma vez. E há mais uma coisa. O centro de aplicativos se atualiza automaticamente. Agora, em vez de verificar manualmente se há atualizações, você receberá uma notificação de que a atualização será aplicada na próxima vez que você fechar o centro de aplicativos. É uma pequena mudança, mas torna a vida um pouco mais fácil. Em notícias relacionadas, a Canonical também melhorou o instalador de desktop Ubuntu. Se você tentar usar a opção experimental de criptografia de disco completa suportada por hardware no Ubuntu 23.10, poderá ter recebido algumas mensagens de erro. Estas mensagens são agora mais claras, facilitando a compreensão da razão pela qual determinadas opções podem ser selecionadas. Além disso, há novo suporte para correção de arquivos locais nas opções de instalação automatizada. Agora você deve estar se perguntando como obter essas atualizações. É super simples mudar para o canal avançado do centro de aplicativos e para obter todos esses novos recursos. Basta abrir o terminal e digitar o comando na tela. Vamos deixar isso na página. Então aí está! O novo e aprimorado centro de aplicativos do Ubuntu torna mais fácil do que nunca a instalação de pacotes Debe e atualiza todos os seus pacotes Snaps, mantendo o seu sistema funcionando perfeitamente. Quer você seja um usuário experiente do Ubuntu ou um novato? Essas atualizações certamente tornarão sua vida muito mais fácil. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de dar um joinha e se inscrever em nosso canal para obter mais dicas e atualizações sobre Linux. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo!